Bem-vindos a ser todos fãs de jogos, aqui eu trago uma análise bem sui gênesis, bem diferentona e tem um motivo especial que eu vou mostrar pra vocês Aqui é o Savitz jogando com o seu squad, eles fizeram uma coisa bem bizarra que foi uma vitória sem dar nenhum tiro, ele e o squad dele fizeram a missão no começo do jogo pegaram o loadout com escudo e faca e foram até o final E aí temos uma reviravolta, temos coisas interessantes acontecendo como, por exemplo como é que eles lidam com pessoas que estão no terreno elevado, no high ground Nossa, essa parte é muito bizarra, velho, porque é dificílimo O pessoal tá no high ground, você não pode subir a escada senão eles vão te detonar A risada do Savitz extremamente escandalosa Mas eles puxaram aqui facas, o que eles tem de equipamento, eu tô em cima aqui Faca, faca de arremesso, granadas de concussão E aí o escudo, o escudo Riot Shield O escudo de... como é que chama isso? Escudo? Que porra de risada Escudo, escudo Vocês conhecem o escudo? Riot Shield, como é que... Escudo de confusão? Como é que traduz em português? Escudo de treta Escudo de choque, do matalhão de choque O Riot Shield já é uma peça que existe no jogo há muito tempo E existe em versões anteriores do COD Eu lembro de ter contato com isso no COD Modern Warfare 2, por exemplo Que foi um dos jogos mais fabulosos que eu joguei Eles estavam jogando de boa aqui, brincando Eu acho que eles nem... Eu não sei se eles tinham a intenção de fazer uma vitória só de escudo Ou se eles estavam só se divertindo Mas quando eles se deram conta de que tinham nove adversários somente Eles falaram, caramba, nós vamos ganhar isso aqui Olha lá 3x6 E só na faquinha Só na faquinha E aí a gente vai ver agora, a partir de agora Como é que eles fazem isso aqui funcionar Tá É... Desde já tem uma simpatia pelo Savitz Ele vai entender isso Nossa, que facada Se vocês já jogaram de faca de arremesso Vocês sabem que é complicado Às vezes o hitbox é um pouco bugado Se tiver com um pouquinho de lag e perda de pacote Ele buga, velho O Savitz bugou aqui Olha só, velho Parece personagem de filme de terror, velho Essa porra dessa risada, velho Beleza, tem seis vivos É três contra três, então, no caso Vamos ver Eles estão de reabastecer Então, com o tempo, a faca e a granada voltam É um dos perks mais fortes atuais no Warzone Inclusive, o Ninex usa, né? O reabastecer Ele vai na facada, ó Alcançou A facada da velocidade de movimento, né? Então, o escudo é extremamente pesado A facada te dá uma mobilidade Pra quando você acerta essa granada de concussão Ou quando o adversário tenta correr de você E... Antes existia uma forma tranquila de counterar isso Pelo menos no Modern Warfare 2 Que era você jogar uma Centex Uma granada Centex no escudo Ele gruda E a pessoa com o escudo não tinha o que fazer Mas o perk EOD, né? E provavelmente eles estão usando EOD Tá tão forte contra explosivos Que o escudo consegue tancar muito tranquilamente Tiro de RPG Muito tranquilamente granada, explosivo, C4, etc Então, a pessoa de escudo vai virar um Juggernaut Vai virar uma jamanta Vai virar um caminhão Vai atropelar todo mundo E vocês vão entender um pouquinho Sobre o porquê que é difícil de lidar com isso aqui A não ser que você pegue o escudo na coxinha E aí ele ainda tem um tempo de resposta, né? Cara, de frente você não vai matar o escudo de jeito nenhum Ah, mas eu vou atirar no pé O cara anda com o control abaixado Ele vem chegando Ah, mas eu vou me movimentar Vou dar uma volta Vou dar uma milícia Você vai estar estonado com granada de concussão Vai tomar a facada Vai tomar a faca de arremesso É foda Com o escudo você tem condição Olha só essa risada Olha só essa risada Eles conseguiram Eles conseguiram nessa estratégia do escudão Uma vitória sem dar um tiro Faca e escudo De... Escudo de... Como é que chama o escudo em português? Deixa no comentário aí como é que chama o escudo Esqueci Mas... Mas... O vídeo não é só sobre isso O vídeo não é só sobre a conquista dele Sobre essa bizarrice que é jogar de escudo Eu me... Eu me simpatizo enormemente com o Savitz E vocês vão ver que eu sou um de vocês Eu me considerei vitorioso também pela vitória de vocês Eu vou mostrar um vídeo pra vocês Que eu fiz em 2010 Jogando Modern Warfare 2 Quando eu nem pensava em ter canal Eu fiz só porque eu achava que o que eu tava fazendo era uma grande sacanagem Uma grande trollada com a galera que tava jogando multiplayer O pessoal me xingava no chat loucamente E vocês vão entender um pouco melhor Tá aqui o videozinho pra vocês Naquela época Eu usava o nick de Destroyer Eu não era Dash Nem era Ogro Coloquei uma musiquinha aqui Não sei Vou tirar a musiquinha Porque, né Talvez até o editor possa multar aí a faixa Porque é YouTube, né Direitos autorais e tal É... Nossa, preciso acertar meu cromo aqui Bom E basicamente o que eu fazia no Modern Warfare Era exatamente o que os meninos fizeram nessa vitória aí Né, vocês podem ver Eu tava jogando de Riot Shield Throwing Knife e Concussão Então eu dava Eu tancava os tiros das crianças No Modern Warfare 2 Você tinha o perk de oportunista Que é o perk que te reabastece munição Quando você pega Passa em cima do oponente Te reabastecer também As granadas E o equipamento letal Então no caso eu tinha Granada de Concussão e faca infinitamente Como eu já falei pra vocês No Modern Warfare 2 A... A Centex era um counter Pra esse tipo de estratégia Porque não tinha o que fazer Se o cara grudava a Centex E era a granada mais forte do jogo Não é como o C4 hoje Naquela época Todo mundo usava a Centex A solução que eu encontrei pra isso Foi correr pra cima do cara Porque aí a granada Explodia E eu me matava Eu morria Mas eu matava o cara também E isso te dava um bônus Um bônus de... Chamava Kamikaze Então... É... Era um estilo de gameplay Muito lento O escudo é extremamente pesado Naquele jogo também Assim como é nesse Mas era divertido Era bizarro As pessoas ficavam... O mais divertido Era ver a falta de ação A falta de... De reação A pessoa ficar desesperada E não saber o que fazer E você ainda assim Conseguir abatê-la Conseguir ter uma vantagem Enfim Todo mundo ficava Enchendo o saco E falando Ah... Você tava acalhando o jogo Não sei o que Mas em todas as minhas partidas Eu ficava positivo Eu nunca fiquei Nunca morri mais Do que matei Então com o escudo Eu me sentia à vontade O pessoal até ficava Meio bugado É... Sobre... Como... Como jogar dessa forma Porque não era uma coisa Muito comum Então quando eu vi O Savitz fazendo isso Com a galera do canal dele Eu... Eu lembrei dessa época E... Eu revivi com bastante... Com bastante alegria Com bastante risada Com bastante deleite As jogadas aí Do Savitz Com a galera Do canal dele Então... Siga lá também Criador de conteúdo de COD Faz vídeos explicativos Dá uma moral pro Savitz Porque ele é fera Valeu Eu espero que vocês tenham gostado Dessa gameplay aí De eu ter mostrado Dessa gameplay Analisado um pouquinho É tenso Jogar contra escudo Jogar contra escudo Em concussão É tenso Se você nunca teve Essa experiência De pegar um escudo Na sua frente Você vai ver que é tenso Você vai ver que o cara Vai te dar uma facada Você vai morrer E não vai ter chance nenhuma Então... Sei lá Espero que você tenha Se divertido aí Eu sou do time do Savitz Tamo junto Se você quiser, Savitz Bater uma Play de Warzone Só de escudo De novo Me chama Vou gostar de participar Já tenho experiência Como eu tô mostrando aqui Pra vocês É... Deixa o seu like Compartilha Se inscreva no canal Grande beijo do Ogro Até a próxima Tchau 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 Tchau